Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha quem voltou, euzinha, Lulu Menezes. Mas uma coisa que voltou também foi o quadro Fun Kids. Pois é, gente, e ele tá cheio de novidades. Antes de tudo, eu queria te pedir aquela coisa que eu sempre falo, se inscrever no canal, dar like no vídeo se você gostou, porque ajuda muito a gente. Galera, vocês lembram que há um tempinho atrás, o primeiro episódio do Fun Kids foi mostrando como é que eu me maquiei pra dançar. E esse vídeo aqui é a continuação dele, ou seja, eu vou estar mostrando como é que eu escolho os meus looks pra dançar. Mas eu não vou estar aqui sozinha, eu trouxe uma amiga minha que sempre tá aqui no canal do Fit Dance, que é a Mari Tachardi. Oi, gente, sou Mari Tachardi, sou aqui do Fit Dance Team. Então, galera, hoje eu vim aqui ajudar a Lulu a escolher os looks. Bom, gente, Mari falou que ela vai me ajudar a escolher os looks, mas lembrando que eu também vou ajudar ela a escolher os looks dela, vai ser tipo uma troca de opinião. Então aqui a gente vai levantar pra mostrar pra vocês o look dela. E a maioria das peças que a gente vai mostrar aqui, que Mari separou e eu também, e que ela tá usando, estão no site do Fit Dance, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E sempre que chegar coleção nova ou peças novas, a gente sempre vai estar avisando pra vocês em uma das redes do Fit Dance, tanto do kit quanto do adulto. Então, gente, a primeira peça é essa calça aqui, da Fit Dance. Ela é um rosa bebê e ela é muito linda e confortável pra dançar. Aproveitando que Mari falou de calça, no caso de legging, ela mais cedo tinha separado essa legging aqui pra eu mostrar pra vocês, que ela é da coleção Flower Geométrica, do próprio Fit Dance também, muito linda. E Mari vai explicar por que é que é tão bom dançar de calça, essa pessoa aqui que tem muita experiência. Então, gente, pra dançar, a gente gosta de usar esses tecidos que são elásticos. E que deixam respirar. Porque, tipo, quando você vai escalar ou puxar a perna, vai ficar mais flexível pra você. A segunda peça é essa blusa aqui de tela, ela toda furadinha. E ela é boa porque quando você sua, ela começa a respirar, então isso ajuda bastante. Também tem essa viseira que é pra complementar o look e também tem a bandana que também fica super bonitinha. E essas coisas de viseira e bandana, você pode usar, como ela falou, pra complementar. Tipo, o look dela tá bem basiquinho, rosa bebê com branco. Então, a gente botou uma coisa bem colorida pra complementar. No caso, ela tá com essa viseira, mas poderia muito bem ser essa bandana aqui super colorida. Galera, o meu look é esse daqui. Mas, gente, como vocês já deram pra entender, não tem como eu dançar com esse look porque é de short jeans e não é nada confortável. Então, Mari está aqui nessa missão, junto a mim, para decidir nessa infinidade de coisas, um short, um look aqui pra eu dançar. Então, eu vou começar escolhendo short porque é a minha prioridade nesse momento. Então, vem cá comigo. Vão ajudar, me ajuda a escolher o short ali. Esse aqui. Esse aqui, pronto, gente. Olha esse short aqui que lindo, da Equipe Show, que ele tem um tecido, assim, super molinho porque é melhor pra dançar. Você nunca vai ver um short pra dançar de tecido rígido, sabe? Então, assim, se você for comprar uma roupa, você sempre olha o tecido do short pra ver se não vai ficar ruim pra você dançar. E agora, nessas mil e um opções, eu e Mari vamos nessa missão de procurar um look pra mim e pra ela. Então, bora lá, Mari. Vamos comprar um look. Ah, eu gostei desse aqui. Só que... Mais colorido. Mas eu quero uma blusa neutra. Essa aqui, ó, bem neutrinha. Agora o meu. Que eu sou indecisa. Tantas opções, gente, que eu fico muito indecisa. Aí eu pego logo a mil e uma roupas. Eu montei essa daqui, que é esse short aqui e essa blusa muito linda. Essa blusinha daqui com o short que eu já tinha mostrado pra vocês. Vocês aí de casa, infelizmente, não tem como votar ao vivo. Mas Mari tá aqui do meu ladinho. Qual você escolhe? Eu gostei mais dessa. Dessa? Então, pronto, gente. Vou votar delicadamente. Pronto, gente. Looks prontos. Vamos arrasar. E agora a gente vai fazer o quê? Trocar de roupa. Beijos. Então, gente, viram como a gente foi rápida, assim, trocando de roupa? Isso chama o quê? Edição. Edição fazmática. Voltando, gente. Gostaram dos nossos looks? Eu adorei. E agora pra vocês verem como é que dá pra gente fazer movimentos, essas coisas, a gente vai dançar pra vocês verem. Então, gente, a gente tá aqui com o celular. Então a gente vai colocar a música. Gente, eu amei estar aqui com vocês, mostrar nossos looks. Andei a presença de Mari também. Vem com a gente deixar nos comentários, vocês vão sair do look. Queria ver que vocês querem aqui pro Flanquins, porque vão estar com tudo, não é mesmo? É. Beijão, gente. Ah, não esqueçam de seguir. A gente tem esse style no Instagram, que vão estar todos esses looks aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí